Uma policial penal foi flagrada atirando no pé de uma pessoa durante uma discussão. Ué! Tem áudio aí, diretor, nessa confusão aí? Misericórdia. É, tirou mesmo. O vídeo viralizou nas redes sociais, né? E o motivo chama a atenção. Ciúmes da namorada. Ah, foi isso? Ah, isso é um perigo. Fantone, Fantone. Misericórdia. Fantone, passa pra Itaubim e o tiro no pé tá comendo solta aí, Fantone. Nicomédias, esse episódio está sob investigação, primeiro, da Polícia Civil, por conta dessa situação. Supostamente, Nicomédias, supostamente, a vítima teria se dirigido à policial penal e à pessoa que a acompanhava de forma desrespeitosa. E aí os ânimos se exaltaram a ponto de que a policial utilizou uma arma de fogo e efetou um disparo no pé do cidadão. Essa situação vai ser apurada pela Polícia Civil para se chegar à conclusão, se é realmente essa a motivação desse ato praticado pela profissional, pela pessoa, porque ela não estava no exercício da sua atividade fim, ela estava no seu horário de folga. E também vai ser feito, e nós consultamos, já temos informação, que vai ser instaurado também um outro procedimento de investigação do comportamento da pessoa, da policial penal, porque ela é uma agente de segurança pública, mas, Nicomédias, o que há necessidade é que as pessoas tenham mais cautela, tenham mais postura, tenham mais tolerância, tenham mais entendimento de algumas questões bem modernas e que estão acontecendo, e que as pessoas tenham equilíbrio, mais respeito. A palavra é essa, onde há respeito, Nicomédias, não acontecem algumas situações que a gente tem registrado. Então, esse vídeo nos chegou aqui e a gente está acompanhando esse caso, e é importante para que a gente possa também orientar as pessoas, passar essa informação de que respeito, onde há respeito, Nicomédias, tudo se resolve. Respeito, respeito é que vai chamar a palavrinha preciosa, chamada diálogo, né, Fantônio? É, tem que, é, tem que ter, quando um não quer, dois não brigam, deixa eu falar esse ditado, ali, ali, ali já estava no final, né, não teve acordo e a conversa aiada continua, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você fez não sei o que, o outro vira, não, não fiz não sei o que, não sei o que, continua lá, não sei o que, pá! Ah, Deus, é, mas já pensou? Cruz credo. O sujeito está tomando uma saída do outro lado lá, ah, pelo amor de Deus. Paz para Itaubim, vamos aguardar a apuração disso aí, hein, Fantônio? É, nosso respeito, nosso abraço à turma da polícia penal aí, mas esse tipo de conduta aí, arma de fogo assim, no meio da rua, normalmente existe um pouco mais de controle dos profissionais da área de segurança, né? É, a arma, a arma de forma ostensiva, hum, isso é uma polêmica séria, séria, séria. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui, ah, é o Fantônio, estou dispensei ele aqui, mas tem uma nota aqui, né? Em nota, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, o DEPEN, informou que instaurou um procedimento para investigar administrativamente a conduta da servidora que não condiz com as diretrizes da polícia penal do estado. É o que eu acabei de falar aqui, né? Ainda segundo a nota, o resultado da investigação será remetida à corrigedoria da SEJUSP, podendo resultar em sanções administrativas à servidora e também à polícia civil para os procedimentos, as providências no âmbito criminal. É porque são duas coisas distintas, né? O disparo de arma de fogo em via pública e seja um inquérito, né? Um inquérito é uma ação que vai ensejar lá um delito, né? Agora a parte administrativa corre por conta do DEPEN. Depois dessas apurações, uma parte vai para a SEJUSP, que é a Secretaria de Segurança Pública, e a outra parte vai para a Polícia Civil, porque vai responder administrativamente e também do ponto de vista judicial, né? Criminalmente, né? Tem que ter mais equilíbrio, né, gente? Eu não estava lá, viu, gente? Não estava lá. Nesse dia, inclusive, eu estava dormindo nessa hora. Eu não estava lá. Não sei, nem conheço essa rua aí. Não conheço as pessoas. Não estou sabendo de nada do que aconteceu lá. Só o que o boletim de ocorrência contou para o Fantoni, é que o Fantoni contou para nós aqui. E com base no que ele contou aí com as imagens, é que eu estou comentando. Não sei de mais nada disso aí. É, agora é com a turma aí do DEPEN, né? É.